E aí, pessoal, aqui é o Tohler e bem-vindos, galera, de volta, e agora com a versão completa de Yes, Your Grace, sim, Vossa Majestade, um jogo de gerenciamento de reino e de decisões aí na... de história, mais ou menos, né, que eu trouxe aqui pra vocês na versão beta, prólogo e tal, há alguns meses atrás, e agora o jogo vai sair, versão final, dia 6 de março, tô gravando isso aqui com um pouquinho de antecedência, com a chave do desenvolvedor, é um jogo que eu gostei bastante, muita gente curtiu muito na época que eu trouxe o prólogo, então, sem mais demora, vamos lá pro novo jogo, se for igual ao prólogo, a gente vai ter uma cinematicazinha do estado do reino, e aí a gente vai voltar um pouquinho no tempo, então clica aí no indivíduo aqui que tá pedindo uma audiência com o rei pra chamá-los à frente, chegou a hora, Vossa Majestade, clica no trono pra descer, infelizmente não tá em português, né, melhor eu colocar a coroa, é, beleza, ok, não deve ter muita coisa interessante aqui não, tá, nosso inventário tá aqui, clico pra interagir, eu coloco em mim, como é que é? Ah, beleza, botão direito, vamos ver se, é, usar a coroa, né, colocar a coroa, ah, você pode sair da sala, saindo pelo cantinho, então basicamente esse aqui é nosso feudo, né, pode se chamar isso, ah, não sei se é exatamente um reino, mas aqui é nosso feudo, né, que nós temos as fazendinhas aqui dentro, toda a nossa cidade, então mapa do nosso castelo, clique na muralha do castelo pra ir pra lá, então a gente tava ali na sala do trono, vamos pra muralha do castelo ver o que tá rolando, Vossa Majestade. Um desertor, ah, encontrei um dos nossos escondido numa cabana, uma cabana, por que você faria isso, Subic? Tem muitos deles, nós não temos chance de ganhar, se você deixar ele ir embora, alguns talvez sigam o exemplo dele, no entanto, o nosso exército tá bem, é, tá bem, é, esparso, né, a gente precisa de todo tipo de ajuda possível, que todo mundo que possa segurar uma espada, né, Ahn, tá, até o último soldado, até o menos, é, corajoso é essencial agora, com coragem nós derrotaremos nosso inimigo, deixa eu ficar ali, beleza, vá e defenda o Davern. Ah, né, enfim, por aqui, Vossa Majestade, vamos ver o que a gente tem ali, tá na porta, é. Então, olha o que que tá rolando aqui, galera, a gente tá sendo sitiado, ou atacado, né, de alguma forma, e vamos ver o que que vai rolar, né. Arqueiros, ou então, filhos de Davern, ou colocar uma bandeira branca. Não, vamos chamar... Filhos de Davern, acho que é um xingamento, não sei, mas vamos chamar os arqueiros, e, claro, tentar defender, e ir até o último sangue, até a última gota. E esse é o prólogozinho de Yes or Grace, detalhe que isso é no futuro. Então, eu imagino que a gente vai tomar as decisões que vão nos levar até lá, ou não, talvez, só um ano antes, e talvez a gente consiga prevenir, ou então, fazer com que essa defesa seja mais fácil, enfim. Tá, lá vou eu, vamos procurar a galera. Você me encontrou, parabéns, pai. Ah, Lursulha, a gente não brinca com tanta frequência. Eu disse pra você, eu não quero brincar. Você não é muito velho pra isso? Ela falou com o pai. Lursulha, isso não é a hora, se não é um jeito de falar com seu pai. Lursulha é um graveto na lama, deve ser algum xingamento de criança. Cala a boca, Sala, a gente pode te ver de quilômetros de distância. Te achei. Não deveria ter insultado sua irmã do outro lado do jardim, né? Ah, ela sempre tem que estragar tudo. Ela é tão orgulhosa, ela nem se importou em procurar um lugar pra esconder. Eu não tava tentando me esconder, eu não quero brincar. Na próxima vez que você não quiser brincar, talvez tente escrever um anúncio formal. Ah, pera, você não consegue escrever. Hahaha, é claro que eu consigo, sou idiota. Para com isso. Então, filhas e adolescentes brigando, né? Quem não tem essa experiência? Porque não é pai de adolescentes. Nem eu sou mesmo, eu imagino. Eu já fui adolescente uma vez. E aqui tá a garotinha. Não, eu estava tão bem. Você roubou, então olhou e tal. Eu exijo outro julgamento do jogo. Que oficial. Talvez na próxima vez, se é, Dani. Isso. Me perdoe, Vossa Majestade. Eu dei interromper, mas os seus vassalos vão chegar em breve. Certo, certo. Sem mais joguinhos, o trono me espera. Então, no jogo é o seguinte. A gente tem aí as interações familiares, né? E as interações de história. Mas, durante os nossos horários de trabalho, a gente vai decidir coisas para o reino através dos nossos vassalos que chegam. E a gente tem que tomar decisões, né? Lembra um pouco o Papers, Please, nesse sentido, nesse quesito. Tem outros, tipo, Reines também, que tem uma pintadinha aqui. Mas isso vai ajudar a gente a gerenciar o reino no geral, certo? Então, o pessoal com as petições vão chegar daqui a pouco. A gente precisa diminuir as horas de visitação. Então, nós temos quatro pessoas aqui hoje. Vamos chamar a Aureléia, que eu acho que é minha esposa. Você pode ir conversar com a Ursula, querido? Eu tentei falar com ela, mas ela não me responde. Eu não sei o que está com ela ultimamente. Talvez ela vai se abrir um pouco mais para você. Provavelmente está andando aí pela muralha. Claro, minha querida. Aqui embaixo nós temos vários... Vários atributos do reino, por assim dizer, né? Grãos. Isso aqui eu acho que é ouro. Força militar. Felicidade da galera. Isso aqui é um... Parece um pombo. Deve ser pombo-correio, né? E aqui é uma pessoa aleatória. Não sei o que é isso. Enfim, Vossa Majestade, trago mais notícias. As chuvas recentes infiltraram pelos nossos telhados. O teto do celeiro, tipo da dispensa. Eu acho que é a dispensa, a pantry, não sei. E assim como umas muralhas aí do nosso calabouço. Apenas uma cela está funcionando no momento. A gente tem que consertar essas coisas antes que fique pior. Ou então a gente vai continuar perdendo suprimentos. Você vai ver os consertos necessários no seu relatório semanal no fim da semana. Beleza. Você encontra pessoas e conversa com a galera. Seu... Tá, ele basicamente faz um relato aqui de todo mundo que veio. Nós temos aqui as necessidades do povo. Nós temos a nossa família Lorsulia. Que é a mais velha das filhas dele, Lorsulia. Tem 13 anos, ok. Aureleia, que é a minha esposa. Eu fiquei uai. Tá, Arsalia é a filha do meio. Ela é cheia de aventura e gosta de brincar e não se importa o que os outros pensam dela. E a minha filha mais nova, ela observa suas irmãs e aprende rapidamente. E, tipo, imita as ações delas, né. E a nossa esposa, mãe de três filhas, ela sempre tá feliz de aconselhar o rei. Interessante. Tá, vou trazer o próximo aqui, é um aldeão normal. Sua, vossa majestade. O casamento da minha filha tá chegando. Parabéns. O problema é, a gente não tem ouro nem suprimentos pra fazer um banquete. O que a família do meu gênio, né, eu acho, vai pensar na nossa família? A gente quer contratar uma banda, comprar um pouco de vinho chique lá no mercado. A gente só precisa de cinco ouro e cinco suprimentos. Cinco ouro e cinco suprimentos. Eu não tenho muito, né. Mas, whatever, vamos testar. No meu beta eu falei que não, mas vamos dar. Você não pode ter um casamento sem a música e algo pra matar a sede. Então, a galera ficou um pouco mais feliz. Vamos ver o que isso vai impactar depois, né. Vou mostrar pra esse aldeão isso aqui, que é uma festa verdadeira. Vossa majestade, eu venho aqui representando o meu vilarejo. A gente te pede... Venho aqui te pedir por set de ouro pra nos ajudar a conseguir ferramentas e recursos pra construir uma pousada. A gente podia, realmente, beneficiar aí de um lugar pra descansar depois de um dia de trabalho. Vamos também ajudar eles com ouro. Vamos ver o que vai rolar depois. Provavelmente eu vou pagar por essas escolhas, mas beleza. Nós temos outro aldeão. Monstros! Feras, vestidas de preto. Eles vieram uma noite. Ninguém viu elas, ninguém ouviu, até que elas chegaram. Elas atacaram a vila. Nós ouvimos os gritos dos mortos. Vossa majestade, eu te imploro. Você tem que mandar seus homens verificar o que aconteceu. Encontre esses responsáveis. Hum... Diga-me mais. Quem são eles? Tem cabeça bem vermelho, brilhante. Tem dentes curtos, mas afiados. Centenas. A gente nunca viu nada disso. Parece um tipo de demônio. Tá, meu agente vai verificar o volarejo. O general deve lidar com esses bandidos facilmente. Obrigado, vossa majestade. Então eu mandei o general... Ah tá, esse aqui era o general, no caso. Beleza. Por uma semana ele vai ficar embora. Ele vai ir embora. Clica na flor para avançar para a próxima semana, quando você estiver pronto. Algumas vezes você vai precisar ver os seus membros da família antes que você possa mudar de semana. Que eu acho que é o caso. Ah, então eu tenho que sair manualmente, né? Clica no trono para descer. Não sei se o Odryr tem alguma coisa para me falar. Me fala sobre o reino. Recursos. É ouro, tal, tal, tal. São todos os recursos. A gente precisa distribuir ouro e suprimentos para a galera que vem. Pedir, né? E se eles estiverem felizes, o contentamento vai aumentar. Um exército é necessário para fazer alianças. A gente pode ganhar recursos através de impostos e também das alianças que a gente faz com outros lords, tá? O que são os impostos? Ah, pessoas felizes pagam seus impostos de boa. Ah, então é bom manter isso aqui alto. E a galera que chega pedindo, né? Aldeões, mercadores, cavaleiros, estrangeiros, até lordes. Ah... Todos eles têm problemas e eles vão procurar a ajuda do rei. A gente pode usar nossos recursos e a gente para ajudar aqueles que estão necessitando. Ah, cuidado. Alguns talvez venham com intenções maliciosas. Então você deveria considerar realmente quem você quer ajudar. Ah, por enquanto é só isso. Beleza, vamos lá conversar com a nossa filha. E... Eu preciso ir no jardim também, não sei para quê. Ah, tá. Aqui é onde estavam as celas, né? O calabouço que caiu uma parede. Aqui eu não lembro o que aconteceu. Ah, ícones azuis são assuntos importantes. Ícones verdes são conversas opcionais. Vamos lá nas conversas opcionais, então. Vamos lá no calabouço. Ó, entrou, quebrou um bocado de coisa aqui, hein? Mas por que que só uma, uma cela tal, utilizava? Essas duas não estão utilizáveis, não? É, as chuvas danificaram vários prédios. A gente ainda tem espaço para o prisioneiro, a gente... A gente tem várias coisas que precisam ser consertadas. Beleza. É, vou... Quer dizer, vamos conversar com esse prisioneiro aqui. Ah, peraí, alguém morreu aqui? Ah, por Deus, poderia ter sido eu. Vossa majestade, você vê o que aconteceu aqui. Se eu estivesse na outra cela, eu teria sido morto. Isso é um sinal. Os deuses perdoaram meus pecados. Eu devo servir aí os poderosos. Vou dedicar a minha vida para aqueles de necessidade. Ah, se você puder me tirar daqui, por favor. Por que você está aqui? Não. Não. Você tem aí o que você merece, né? Você está aqui, com certeza, porque você fez alguma coisa. Vamos lá nos jardins. A Sali é minha filha do meio, certo? Sim, pai. Pode me explicar a luta nos jardins? Você e Lorsulia costumavam ser amigas. Você está me perguntando por que a Lorsulia é uma bebezona? É isso que eu estou falando. Ah, ela é só irritante, pai. Isso não vai dar em nada, né? Por que vocês duas têm que ser tão cabeça dura? Você não vai deixar ela em paz, né? Não antes que ela pare de ser um pé na bunda. Se ela não fosse tão irritante, eu não teria que insultá-la. Então, a gente está num círculo completo. Certo, vamos ver se a outra filha está aqui. Parece que não. Eu não consigo sair daqui, não. Beleza. Então, a Sali e a Lorsulia estão nas fights tensas. Não sei por que. A menina deve estar lá em cima, né? O portão parece bem velho. Alguém com pouco de força poderia entrar de buenas por ele. Vamos conversar com ela aqui. O que é isso? É um gato? Dusty. Ah, muito bom. Certo. Ah, é você. Você precisa parar de brigar com sua irmã. Quer conversar sobre o que aconteceu no jardim? Não. Eu estou de boa, pai. Eu posso ver que tem alguma coisa errada. Por que você não conversa comigo? Está tudo bem. Você não tem coisa para fazer? Por que você não quis brincar com a gente? Você costumava encontrar os melhores locais, lembra? Talvez é porque eu não tenho mais cinco anos, pai. Eu não sei onde a sua irmã aprendeu a ser tão rude. Caramba, velho. Não fala nada comigo. É adolescente clássica. É adolescente clássica. Ignora os pais. Fica aí resmungando sozinho. Beleza. Bora lá para a sala do trono. E passar a semana. Então aqui é o nosso relatório semanal. Aqui a gente vai poder ver as nossas rendas e despesas. Eu posso comprar melhorias e consertos para o castelo aqui. Comprar uma. Só clicar no tal. Beleza. Então no final. Nessa turno. A gente vai ganhar 11, perder 9. Ganhar 8, perder 5. E perder 1 de felicidade por causa do teatro que está quebrado. Se eu consertar. Se eu gastar 12 de dinheiro. Eu paro de perder esses 5. Se eu consertar isso aqui. Eu ganho 2 de ouro por semana a mais. Se eu fizer os dois. Eu já resolvo duas coisas com uma caixa d'água. Na verdade eu posso reparar o teatro. Só que. Se eu reparar o teatro. Eu fico sem dinheiro nenhum. E a minha felicidade parece que está tranquila. Vou ficar com 10 de ouro. E vamos ver. O que vai dar para fazer com isso. E vou fazer mais uma semana nesse vídeo. Lembrando galera. Provavelmente eu vou fazer alguns vídeos desse jogo. Mas vai depender tudo. Mesmo assim eu querendo muito. Vai depender muito de vocês. De vocês gostarem do game. De vocês assistirem. De vocês compartilharem. Curtirem. Então faça esse aí tudo. Vocês já sabem. Que vai me ajudar a ter um feedback melhor em relação a se vocês querem uma série muito longa. Ou simplesmente um episódio está de boa. Beleza. General voltou. Vossa Majestade. Sem sinais dos monstros. A gente encontrou esses bandidos. Eles estavam saqueando o vilarejo. Cabeças vermelhas. Dentes afiados. Um bando de Radovia. Eu só achei que você encontrava eles nos livros e nos manuscritos antigos. Bom. Parece que a gente tem alguém bem aqui. Me diga. De quem é essa bandeira que você está vestindo? Você é de Radovia? Sim. Seu homem está certo. Radovia é minha casa. E em breve será sua também. O que que você e seus homens estavam fazendo perto do larejo? A gente estava só fazendo nosso ganha-pão. Alguns chamam de saque. Eu chamaria de trabalho árduo. E você tem um rei? Ou você é apenas um ladrão bárbaro? Nós somos um povo livre. A gente não se curva para reis e lordes. Palavras ousadas para alguém que está... Invadindo outro... Invadindo não, né? Tipo, no território de outro país. Ousadas e estúpidas. Certo. Já ouviu o suficiente. Nossa Majestade, a gente não pode te deixar barbarians... Ou bárbaros, bárbaros. Para, tipo, andar nas nossas terras. Saqueando e matando homens inocentes. Não tem questionamento. Que a justiça tem que ser entregue para ele. Assim, vamos executá-lo. Meus irmãos vão saber sobre isso. E você vai sentir a sua mordida venenosa. Eu preciso conversar com a Aurélia sobre isso. Você entende disso, Alvin? Radovianos aqui? Como que eles passaram pelas montanhas? Por que eles ameaçariam guerra? São muitas perguntas. Mas eu preciso de respostas. É. Ah, me perdoe, Vossa Majestade. Estou apenas confuso. Ah, talvez seja razoável começar a pensar em renovar alguns tratados antigos. Conversar com velhos amigos. Ver quem pode nos ajudar. Com os nossos recursos atuais, uma guerra com certeza vai trazer derrota. Vou fazer alguns preparos. Quem é você? Você representa o Banco de Florentino, Vossa Majestade. Eu ouvi que seu tesouro já foi melhor. Estou aqui para ajudar. Como que isso funciona? É difícil ser um rei, a gente quer ajudar, blá, blá, blá. 50 ouro suprimentos instantaneamente disponíveis. O banco apenas adiciona uma pequena taxa de 10 ouro suprimentos, dependendo do tipo de empréstimo. É pago em conta, tipo, uma conta semanal de 10 até que você pague sua dívida, Vossa Majestade. A gente não vai te cobrar algum custo adicional. A gente só pode fazer um tipo de empréstimo por vez. Se você quiser emprestar, pegar ouro emprestado, a gente não pode te dar suprimentos até que o primeiro empréstimo for pago e vice-versa. E lembre, o primeiro empréstimo é de graça. Você só pega de volta e você leva. Então, né, eu estou com menos suprimentos. Mas eu acho que o ouro eu vou precisar mais. Não, vamos de... vamos pegar suprimentos. Certo. Perfeito. Mais alguma coisa? Não? Só isso mesmo? O banco de Florentino sempre está feliz em ajudar. Orsulia. Eu trago notícias, pai. A Salyas saiu escondida ontem à noite. Eu encontrei ela enquanto ela estava voltando para o quarto dela. Meio sorridente, um pouco tonta, eu acho. Ela não disse onde ela estava, mas Sedani disse para mim tudo de manhã. As duas conversam todo o tempo. Elas acham que eu não... É... Que eu não percebo. É meio... É porque ela chamou a irmã dela meio de burra, sabe? Não fala mal da sua irmã. O que que deu em você, Orsulia? Ei, a Salyas fugiu para ir em algum casamento. Fica bêbada. Mas eu sou a filha ruim, de repente? Melhor eu conversar com a Salyas sobre isso. Vocês vão deixar loucas um dia. Nossa Majestade, meu filho não está em nenhum lugar que eu possa encontrá-lo. Ele é um garoto meio burrinho e tal, mas ele é meu filho. Eu peço ajuda para encontrá-lo. Você pode me ajudar? Eu posso oferecer... Cara, duas semanas do general procurando o filho dele. Eu não posso oferecer set de ouro. Eu tenho muito pouco ouro. E o general tentando encontrar meu filho. Fazer o filho dele por duas semanas. Tá, bota o general aí. Eu espero que ele esteja inteiro ainda. Obrigado, Vossa Majestade. Meu nome é Etton. Sou o Lorde Branca. Vou ser o mais direto possível. Alguém sequestrou a minha filha e eles me esperam pagar 12 de ouro para pegar ela de volta. Só que eu rastrei eles e eu sei onde eles estão com ela. Eu já planejei tudo. Eu só preciso do seu general para me ajudar a pegá-la de volta. Ou eu poderia pagar o resgate. De qualquer forma eu preciso da sua ajuda. Cara, eu não tenho um general e eu não tenho ouro. Muito bom. Vou ficar sem a ajuda do... Por isso que tinha que ter um tipo de descida no final do dia, sabe? Quem você vai escolher. Porque, tipo, aquele carinha... Eu poderia ter dado ouro para ele e entregado o general para esse cara. Eu não sabia que esse cara aqui ia pedir um general, sabe? Infelizmente não pode ajudar. Mantenha suas filhas seguras. Eu vou me lembrar disso. Nossa Majestade. E o Pietro. Nossa Majestade, eu temo pela minha vida. Alguém está tentando me... Tipo, me pegar, sei lá. O que está acontecendo? Eu acho que alguém está me seguindo. Eles querem que eu morra. Quem são eles? Eu não sei. Como eu poderia saber? Eu não fiz nada, certo? É melhor eu ir embora. Tá. Então os monstros eram bandidos da Radóvia. É... Novo... Nova pousada aí pelo velarejo. Filho. Amado. Tal. E Lorde Paranóico. Beleza. Ah não, calma. Mas... O Lorde Paranóico... É esse aqui. Pera, o que... Aqui, o Ransom. É. A sua filha foi... Foi sequenciada, né? Tá certo. Ajuda com o casamento. A Sália. Tá. Vamos conversar com a Sália. Primeiro vamos sair. Vamos lá no nosso quarto. Que é onde a esposa está. E aqui eu acho que a gente conversa com a filha. Sim, pai. Teve um casamento no larejo. Estava fora das nossas... Nosso muralho. Considerando os recursos que você gastou para ajudar. Definitivamente foi um casamento muito bom. Como você... Como você sabe disso? Parece que eles tiveram a honra de um visitante real. Não, claro que não. Foi o que eu ouvi as pessoas falarem. Ah, eu sei sobre o casamento. O Lorde Paranóico me disse o que aconteceu. Como que ela sabe? Ah, Sedani. Sedani. Você é muito... Imprudente, a Sália. Saindo à noite, insultando a sua irmã. O que que vem próximo? Eu não sei. Assassinato, talvez. Chega de piadas, a Sália. Você sabe o que tem lá fora? O que aconteceria se alguém encontrasse uma vilareja sozinha no vilarejo? Uma princesa sozinha no vilarejo. Todos os ladrões, os bêbados. Nada aconteceu, pai. Eu estava vestida diferente. Eu fui cuidadosa. Não sou estúpida. Eu sei o que eu estou fazendo. Tudo que eu queria era ter um pouquinho de diversão. O Lorde Paranóico me disse que você ficou bêbada? Ah, isso é uma mentira. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes? Ah, lorsulha. Desde que ela fez 13 anos, ela acha que você vai fazer ela casar com algum príncipe burro e gordo e enviá-la para outro castelo. Se ela pretende ser uma rata tão irritante, talvez seja melhor que acontecesse isso, né? Hum, então é por isso que ela está toda agitadinha ultimamente? Eu acho que é. Não muda o fato de que ela é irritante demais. E também não muda o fato de que você não parou de xingá-la, né? Você está confinada ao castelo. Sem mais andar de cavalo. Não, visita o mercado. Não sei o que ela gostaria mais. Acho que é horse riding. Eu vou falar para a Orde para sustender as suas lições de cavalgar... 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 Como é? Lições de... Como é que é? Hipismo? Ahn... Pelo menos, né? Por enquanto e tal, para você não ter ideias de sair cavalgando. Ei, o que eu tenho que fazer quando eu estiver dentro dessas muralhas? Ah, lorsulha estúpida. Vou ensinar uma missão para ela. Para de xingar ela, menina! Pronto? Ah, não. Eu quero ir embora. Tá, vamos lá conversar com a... A Aurélia, né? Que é minha esposa. Da hora. É pixel art bem bonita, né? Querido? Bárbaros estrangeiros nos visitaram essa semana. Radovians vieram para Davern. Um dos seus bandidos foi trago para o castelo. Radovians? Isso não pode estar certo. Você não acha que é sobre nossa... Sua... Nossa promessa? Talvez seja. O que você acha? Treze anos atrás, a gente prometeu nosso... A mão da nossa filha não... Nascida, né? Para um... Bandido. Beiran, não era? Será que isso importa? Depois de treze anos... Um Radovian aparece no nosso castelo. Droga. Sim. Dorsulhas em breve vai se tornar uma mulher... E a gente precisa encontrar um marido para ela. E Beiran, o vilão... Vai chegar para me fazer cumprir a promessa. E a bruxa? Você lembra da maldição? Eu nem quero pensar nisso. Então vamos esperar que a maldição não é... Nada além de uma coisa falsa. E vamos ver como que as coisas... É com o bandido, né? Se desenrola. O que que deu na gente? Como que a gente prometeu a nossa filha para um Radovian? Com uma garganta para a minha... Na minha... Uma faca na minha garganta. Se eu não... Eu não tenho certeza do que a gente poderia ter feito diferente, né? Para pensar que a nossa filha vai casar com um bandido bárbaro. Não podemos deixar isso acontecer, Eric. Não se preocupe. A gente vai resolver isso. O que a gente vai fazer? Se Beirin aparece para pegar a nossa filha em casamento, né? Espero que ninguém acredite nele. É só a gente dar uma de estúpido. A não ser que ele apareça com um exército. Ah, não se... Não seja boba. Como que um... Uma pessoa comum pode... Pagar com um exército? Nem a gente pode. Então como que Radovian chegaria em Davern? Tudo pode... Tudo é possível nesse estágio. Você mandou o bandido de volta às dungeons? Não? Eu matei ele. Droga. A gente devia ter questionado primeiro. Ou menos bárbaro para se preocupar, no entanto. Como que você está, querida? É... Eu não sei. É tão surreal... Casar com um príncipe, um lord... Mas deixar ela casar com um bandido? A gente não pode fazer isso. Vai ficar de boa. A gente não vai deixar ela... Eles levarem ela de qualquer forma. Certinho. Eric, estou aterrorizada. Relaxa. Eu cuido disso. Certo. Vou ficar aqui. Até as conversinhas lembram do Reigns, né? E vamos lá na muralha do castelo. Acho que vou conversar com a... É... Orsul... Não. Não lembro o nome dela agora. Orsulia. Minha esposa, então, é o quê? Alara, alguma coisa assim. Ah, é você. A Sala me diz o que está acontecendo. Que você talvez esteja um pouco triste de uma mente. Eu acho que sua mãe e eu iríamos desvendar isso de uma hora ou de outra. Me perdoe se a gente não percebeu antes. E por quê? Você é uma mulher adulta, você não vai ter que casar com um estranho e você vai ter que se casar em algum ponto da história. Você vai ter que se casar em algum ponto. Você é uma princesa e toda princesa precisa de um príncipe. Ficar irritada e não conversar conosco não vai ajudar, mas eu não prometo, eu posso prometer que a gente vai ir de boa. Ah, o tempo vai mostrar isso. Vou dar uma olhada em você depois. Beleza. Então, ela realmente está ressentida de ter que ser forçada a casar com alguém. Vamos ver o que ela vai fazer quando ela descobrir que a gente prometeu a mão dela em casamento para alguém aleatoriamente, ainda mais um bandido, né? Beleza. Vamos terminar a semana. E vamos ver o que vai rolar. Pagamento dos suprimentos aqui, nossa, beleza. Mas a gente está ganhando 7 por dia. Podia melhorar, né? Vamos reparar... Não, mas reparar o teatro não dá. General custa 9 de ouro. Caramba, velho. Mas... Esse aqui está caindo, né? O problema é que eu estou sem ouro. Eu devia ter pegado o ouro. Definitivamente. Vou ficar sem dinheiro para pagar nada. Vamos reparar o teatro. Pelo menos a gente fica feliz aqui. Vou salvar isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso Yes or Grace. Se gostaram, claro, já diz. Deixa nos comentários, deixa o like, compartilha. E vamos ficar de olho para outros vídeos aqui no canal. Falou! E aí